Fala galera do Beja Maníacos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estamos ainda na semana de quarentena, estamos ficando em casa, espero que todos que podem ficar em casa, continuem em casa, isso é importantíssimo, essa doença não é brincadeira. Vamos terminar essa série que fala sobre off flavor. Hoje eu separei oito principais off flavors que a gente encontra na cerveja. Se você não viu ainda o vídeo passado, o vídeo número 3 dessa série, clica aqui no cardzinho que vai aparecer agora e você vai poder ver uma verdadeira aula que o Paulo Júnior deu. Lá, lembrando aqui, ele explicou as categorias dos off flavors, né? O primário, o secundário e o terciário. Vamos ilustrar melhor isso daí, pessoal, só para vocês relembrarem um pouquinho. Então aqui, no primário, tem como sua origem a matéria-prima e ingredientes, né? O exemplo que a gente pode dar aí para o primário são os taninos dos maltos e os óleos dos lúpulos, ok? Então isso daí pode ocasionar off flavor primário. O off flavor secundário é quando você tem interações químicas durante o processo de produção. Lembra que o Paulo falou sobre isso? Então um bom exemplo é a falta de sanitização dos materiais, ou seja, você pega o material que está guardado, uma panela, uma colher, enfim, e não faz a sanitização correta disso, ou simplesmente não faz, né? Além da sanitização, a produção de compostos durante a fermentação também. Então, no momento da fermentação, pode ocasionar alguns off flavors indesejados na cerveja, ok? E o terciário, nós temos aqui, para finalizar essas etapas de off flavor, né? São os problemas causados pós-produção, seja no armazenamento ou no transporte. O exemplo perfeito para isso é a referimentação pela exposição do calor. Então, se você produz uma cerveja e mantém ela num local quente, pode ocasionar um off flavor indesejado. Ou também, se você expor à luz uma determinada cerveja que tenha, não tenha, por exemplo, o vidro âmbar, que é o marronzinho, né? Para proteger da luz dos raios UV, você também pode ter um off flavor. Beleza? Então, pessoal, agora vamos para a prática. Veja bem, prática no nosso vídeo, que isso aqui está tudo sendo teórico, tá? A gente deu uma passada aí agora em tudo que o Paulo comentou no vídeo passado, no vídeo número 3, e nós vamos falar sobre os oito off flavors que a gente acha importante comentar aqui nesse vídeo. Segue aí a ilustração. Então, o primeiro aí que a gente pode encontrar numa cerveja é o DMS, né? Ele pode ser tanto um off flavor primário ou secundário. Ele remete aos aromas de vegetais cozidos, pessoal, normalmente associado ao milho. Sabe quando você abre uma lata de milho e sente o cheiro? Exatamente isso, tá? Aquela água do milho, né? Então, não confunde aí com cervejas que têm milho na composição, não, tá? Ok? Está contido nos grãos do malte e pode ser gerado por contaminação bacteriana também. Então, muito cuidado com isso. O diacetil, ele está na categoria do off flavor secundário. Ele remete ao aroma de manteiga. Mas, na memória, puxando mesmo, é quando você faz aquela pipoca de micro-ondas, sabe? Que é bem amanteigada. Que a casa fica com aquele cheiro de manteiga incrível. É formada a partir do metabolismo das leveduras. Então, como você vai ter que fermentar sempre a cerveja, ele está sempre presente na cerveja, tá? O diacetil está sempre presente. Porém, em níveis baixos, a gente quer sempre níveis baixos para o diacetil. Se você detectar um cheiro bem grande de manteiga, isso daí pode ser considerado como off flavor gravíssimo, ok? O graminho, que está na categoria de secundário também. Então, como o próprio nome diz, ele remete àquele cheirinho de grama cortada, sabe? Quando você vai cortar grama, ele tem cheirinho de folha verde, por exemplo. Então, aparecem, na maioria das vezes, no eixanol, que é um álcool gerado pela variedade de lúpulo, né? E são frequentes em cervejas bem lúpuladas, que recebem o gairope, ok? Agora vamos falar do acetaldeído, que também está na categoria de secundário. Então, remete o aroma de maçã verde. E você consegue perceber também, isso também é uma característica, do aumento da percepção do álcool na cerveja. Isso também pode ser um off flavor. O acetaldeído está sempre presente em qualquer cerveja. Na maioria das vezes, é transformado em álcool etílico. Mas se isso não ocorrer, é o que deixa mais presente o sabor acentuado do álcool. O clorofenol, que também é secundário, como o próprio nome já meio que dá uma pista, remete ao aroma do cloro, ou o ambiente hospitalar. Sabe quando você entra no hospital, tem aquele cheiro característico do hospital? Lembra lá na segunda aula que a gente falou, de sentidos, dos aromas, dos sabores? Os aromas, como eu já tinha comentado, a gente tem cerca de 10 mil aromas. Isso se deve pelo uso da água na braçagem, ou resíduos de sanitizantes que não foram enxaguados corretamente. Então, isso é da categoria secundário, como já foi falado, né? Então, tomar cuidado na hora de tirar lá todos os produtos químicos que você utiliza na hora da limpeza do material, ou controlar a água que você utiliza, isso é importante também. Agora vamos falar da contaminação acética, que ela pode ser considerada como secundária e terciária. Esses off-flavors são encontrados com contaminação bacteriana, ou por leveduras selvagens. Então, essas leveduras selvagens são feitas para você produzir principalmente as saures ou as lambics, que são estilos de cerveja. Então, a saure, inclusive, é bem famosinha agora no Brasil, né? Virou sucesso. Vamos falar agora da oxidação. Então, a oxidação, ele remete ao cheiro de papelão, papel molhado, né? E o próprio nome já diz, é a oxidação da cerveja. Então, com o passar do tempo, a cerveja oxida. Para o processo acelerar, você pode ter deixado muito oxigênio dentro da garrafa. Então, o ideal, eu sei que isso daí é quase impossível acontecer para cervejeiros caseiros, né? Na hora que a gente ente a garrafa, não tem jeito, vai ficar com oxigênio lá, né? Agora, quando você utilizar post-mix ou o próprio barril, o ideal é que você retire todo o oxigênio de dentro do barril ou do post-mix. Isso daí você tem maneiras de fazer injetando o CO2 para expulsar o oxigênio. Então, é bem provável que não tenha oxidação na cerveja, beleza? E para terminar, vamos falar de um off-flavor aqui famoso que Augusto adora falar, né? É o Lightstruck. Então, o Lightstruck remete à secreção de gambá. Então, muita gente fala assim, ah, senti cheiro de gambá. Eu já senti, dirigindo nos Estados Unidos, eu encontrei alguns gambás mortos na estrada e tem um cheiro que é muito parecido com a Heineck, por exemplo, né? Então, o Lightstruck vem da fotooxidação dos iso-alfa-ácidos gerados pela lupulagem da fervura. Ou também pelas garrafas que deixam a luz passar para o líquido, que é o exemplo que eu já dei, a Heineck, né? Então, a Heineck tem uma garrafa diferente, que é a garrafa verde. Ela passa muito mais luz para o líquido, para a cerveja, do que uma garrafa âmbar ou marrom, né? Então, pessoal, é isso. É isso. Nós finalizamos aqui essa série de Off Flavor. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os contatos do Paulo Júnior. Se você sentir que está com interesse em conhecer mais a fundo e quiser ter uma aula sobre isso, contrata ele ou troca uma ideia com ele, vai estar todos os meios de comunicação dele aqui no comentário, beleza? Então, também não deixe de se inscrever aqui no YouTube, de ativar o sininho e seguir a gente lá no Instagram. Lembrando que durante a semana a gente está fazendo algumas lives lá no Instagram, beleza, pessoal? Espero que todos se cuidem aí. Fiquem em casa, por favor. E até a próxima. Tchau! Tchau!